Esse cara aí, deixa o pai te dar uma ideia, vai ter um churrasco lá na quebrada, então vamos, tô indo no papo, certo? Vai ter um churrasco no peri, na quebrada, certo? E o pai quer desenrolar porque é o seguinte, o bagulho lá os malucos só comem picanha argentina e contra filé do bão, certo? E o pai acabou de baixar aqui o bagulho de pix e tal, faz um pix de um conto pro pai. Ô maluco, faz favor, que pixinho, o conto que rapaz? Vai trabalhar vagabundo, quer acabar a caminhada, tio? Não, sabe o que foi, coração? Coração, maluco, faz favor? Ih, abraço aqui, que abraço aqui. Tá bom. Tá muito alisando, eu, tá... Você calma, nossa linguiçinho, você abraça. Sim, mano, cheguei, mas eu tô só perguntando pra você, mano. Tá chabrão aí, tio, tá louco? Eu sei, tô colocando uma ideia, posso trocar uma ideia? Posso trocar uma ideia? Então, o barato é o seguinte, você curta e grusso, certo? No bagulho, que aqui é peri, minha quebrada é lá na zona norte, certo? Mano, olha na bolota do meu sol quando eu estiver falando aí, olha aqui também. Baixa o tom de voz aí, tá louco? Essa ideia, então o barato é o seguinte, Menino, vocês não querem fazer um pix pra mim? Ah, eu tô com a linguiça, eu tô tentando trocar... Olá, Ciclo Diário. Você sabia que em 2022, esse abraço de Lionel Messi surpreendeu o mundo? Eu vou lhe dizer o porquê. Acontece que quando Lionel Messi estava comemorando a sua primeira Copa do Mundo, um homem, de terno, se infiltrou na comemoração argentina. E não, não era Cristiano Ronaldo. O homem de terno se tratava de um dos maiores chefes da história da humanidade. O mesmo atende os maiores artistas globais. Porém, esse chefe nunca imaginou o que estava prestes a acontecer. Pois esse chefe tentou uma aproximação forçada com Messi, gerando algo meio desrespeitoso e muito desconfortável. E acabou sendo ignorado pelo argentino. E não confortável em apenas passar essa vergonha, foi lá e assumiu a celebração como se tivesse algum mérito naquilo. E ao mesmo tempo, Messi abraçava uma senhora de um jeito muito carinhoso, aonde todos achavam que eram sua mãe. Porém, se tratava da cozinheira da seleção argentina. E mais uma vez, Messi deu aula de unidade para o mundo. Não importa se você tem dinheiro, fama ou poder. Se você não for humilde, só ganhará o desprezo de todo. Resolver qualquer problema. Agente GPT. Criar contratos. GNI. Criar currículos. Raising. Criar negócios online. Inita. Criar logotipos. Luca. Criar aplicativos. E Medikay. Criar vídeos a partir de textos. Kyber. Inteligência artificial e tecnologia. É só seguir esse perfil. Resolver qualquer problema. Agente GPT. Criar contratos. GNI. Criar currículos. Raising. Criar negócios online. Inita. Criar logotipos. Luca. Criar aplicativos. E Medikay. Criar vídeos a partir de textos. Kyber. Inteligência artificial e tecnologia. É só seguir esse perfil. E o perfil dos mamães. Camilhaçãozinha de sempre, né? Cabelo como... Vamos ensinar a lavar o cabelo. Fazemos no salão. Vamos, assim, eu tenho dificuldade. Hoje eu vou mostrar pra vocês quantidades e formas corretas de fazer a lavagem do seu cabelo primeiramente. Vou molhar o cabelo e já... Já volto aqui. Beleza. Cabelo tá limpo. Vou usar o óculos micelar. Tá ligado. Eu vou usar o óculos micelar. Vamos certinho. Eu tô jogando o produto fora. A gente deixar a par... E eu faço o que, gente? Você pode... Você pode... Você não precisa da forminha. Você pode pegar na mão. Você vai... Aplica no seu couro cabeludo. Distribui metade dessas sete gramas, tá? Mais ou menos ali metadezinha. Aí faz o que? Você esfrega. Então esfrega bem... Ó, o shampoo não vai pra ponta. É cor cabeludo. Ele não vai espumar muito nesse primeiro lavado. Agora eu vou enxaguar e vou voltar com mais shampoo. Tá. Beleza. Agora eu vou pegar o shampoo de novo. E eu acho que eu nem usei metade antes. Vamos de novo. Oi, meu nome é Isaac. Eu não quero mais produto da Honda na minha fã. Vou colocar um burrinho de freio original da China. Comprei na Shopee e chegou. Paguei R$118. Link na Bill. Primeiro passo. Vamos abrir a tampa do burrinho antigo e tirar o óleo. com a seringa. Solta esse parafuso e esse cabo nós vamos colocar no novo. Pronto. Depois de desapertar aqui, pode tirar e jogar fora. Vem com o burrinho novo. Ele encaixa ali no guidão. Agora é só apertar. Pronto. Coloca esses dois conectores que eu não sei o que é. Eles mandam o parafuso correto. Só apertar. Vem aqui em cima e desaperta essa capinha aqui, ó. E vamos encher com o fluido de freio DOT 3. Como é que o fisiculturista ganha dinheiro? Como é que é essa questão? Ganha muito dinheiro? Tem muito salário? Quem que paga... Vou te falar uma coisa que você vai se assustar. Tá. Hoje, eu vou falar porque eu cuido de um time de atletas e eu sei o salário de todo mundo. Hoje, o fisiculturismo em salário só perde para o futebol. Futebol. Que? Só perde. Olha, rapaziada. Só um não. Para você que fala o seguinte. Não, tem que arrumar um trabalho registrado, porque tem que ter garantia. E aí você acorda todos os dias de manhã procurando esse trabalho. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Passei aqui na rua agora, ó. Vários currículos. Do chão, ó. Jogado. Um voou. Tem vários aqui, ó. Várias pessoas, ó. Várias informações, ó. Tudo jogado. Adeus da araga. Você acha que isso aqui é tudo. É à toa. Você tem que entender o seguinte. Pessoas com currículo igual você, que está disposto a fazer o que você faz, existe mais de um milhão. Muito mais, muito mais. Agora, se você quiser fazer além da média, aí você tem que ir para um nível maior. Quer empreender, quer vender. Só que muitas vezes você acha que vender, fazer alguma coisa da vida assim, que não seja para alguém, que seja para você, é vergonhoso. Você se matar em uma banca, imprimir o currículo, e você chegar na porta das empresas que você manda o currículo, e está assim, ó. Tudo jogado no chão, ó. Tanto faz com a empresa. Você é só mais um. Só que dentro da sua empresa, você poderia ser o principal. Só que você prefere criar e construir o sonho de alguém, que muitas vezes não vai te valorizar e te considerar um número, do que fazer algo para você mesmo. Comece a refletir um pouco mais sobre a sua vida. E essa aqui, ó, é a segurança que vocês tanto procuram. Aí depois vocês me criticarem, você está romantizando as vendas. Não, eu busco a liberdade. E minha liberdade me liberta ao ponto de eu nunca passar por isso daqui, ó. Gastar tempo e dinheiro imprimindo o currículo para, no final das contas, além de não ser contratado, ter jogado no meio da rua. A hora é se der, irmão. A hora é se der, irmão. Criar um site em segundos. Sabugo! Não, deixa eu te falar, calma. Não, calma, coração. Você está me tirando do coração. Espera aí, deixa eu te falar. Vamos ver. E aí, camisinha. Beleza? Está de boa. Estranhando, mano. Bom dia, né? Bom dia para você também. Só na tranquilidade. Aí, eu sou a Bulgo. Firmeza, mano. Mas é o teu nome, né, irmão? Eu vou saber o seu nome, se eu estou vindo da quebrada, duvida. O primeiro cara é que eu sou do teu marido. Qual é o teu nome? É isso. Aê, vou juntar aí, meu chachoto. Deixa eu te falar. Sabugo! Não tem jeito de falar, calma. Está me tirando. Aê, Ratazano, bom dia. Ratazano, bom dia. O brabo. Você é brabo mesmo? O brabo. Você é brabo? Ou está só no chapéu, só? No chapéu, só. No chapéu seu está o brabo. O brabo tem nome. Você é brabo? Tá bom. Aqui, respeita. Família tribo, viu? Ô, Perereco, o barato é o seguinte. Calma, eu te dou uma fita lá, craí. Calma, mano. É, é um jeito carinhoso, mano. Um jeito carinhoso, parceiro. Está ligado? Lagartixa, o barato é o seguinte. Não, espera aí, mano. Vai ficar me tirando. Eu ali, ó. Ô, lagartixa. Três investimentos para iniciantes que pagam muito bem, são muito melhores do que a poupança e que você consegue fazer com pouco dinheiro. Segura o dedo, vem comigo até o final, porque é o último, é o meu preferido, é o mais seguro e que tem as melhores rentabilidades. Vem comigo até o final e descobri. Agora. Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Aqui é o Fabio Alberto. E a minha missão. Drop o PLR. Cara, nenhum dos dois. A gente se matou o PLR. Eu não esperava. Uau, nenhum dos dois. E aí você achou que eu ia falar PLR, né? Eu pensei. Você pensou mesmo, né? E se não é PLR, o quê, então? Cara, o que é drop? Você vender um produto que já existe de um fornecedor que vai enviar para o seu cliente. E PLR é o quê? E PLR é você comprar um e-book pronto. Ou um curso pronto. PLR é Private Labor Rights. Você compra o direito atoral de um produto. Hoje em dia com a inteligência artificial já não faz mais sentido você comprar um produto pronto. Você cria o seu de graça. É bem mais inteligente, né? É, você paga 20 dólares ali no chat GPT. Você vai gastar um a três dias para criar um e-book completo. Se você for bem aplicado e tiver tempo, em um dia você cria um e-book inteiro de 100 páginas pelo chat GPT. E o melhor, você não está criando o seu produto baseado em mentira. Você está criando um produto que, pelo chat GPT, ele tem as informações de vários artigos acadêmicos. Então, se ele está fazendo o e-book de emagrecer, ele está usando artigos acadêmicos para escrever aquele e-book. Científico, mano. Não é de alguém que você não sabe quem escreveu, você não sabe o que está escrito e... Já era. Alguém que tem... Não faz mais sentido você comprar, pagar 37 dólares, 50 dólares, em algo que você pode criar à vontade dentro do chat GPT. Cara, interessante. Mas, Fê, vamos supor que, mano, eu estou iniciando. Onde que eu posso... Beleza, eu fui lá, criei esse meu e-book. Onde que eu subo? Como é que eu consigo vender hoje? Cara, quando você cria sozinho pelo chat GPT, você vai ter que fazer um design bom dele e o lance não é fazer um bom produto. O lance vai ser fazer uma boa oferta. Isso é em qualquer setor da vida, tá bom? Não adianta você ser bom. O lance é sobre você saber se vender. Vender o seu produto, etc. E aí, vai ser... O lance é... Você vai colocar numa plataforma internacional, porque o lance vai estar em você vender para o mundo inteiro. Esquece vender só o Brasil. Qual que eu poderia usar? Cara, você pode usar a Hotmart. Hoje, a Hotmart é uma das melhores top 5 plataformas do mundo. É absurdo o quanto a gente no Brasil está tendo benefícios que a gente não se liga que é bom. Olha que absurdo. Tem muito país da África que ninguém tem acesso a um Nubank para criar um cartão de crédito. Nubank, hein? Então, o cara vive sem cartão de crédito. Ele paga por um SMS do celular esquisito chamado MPSA. Tipo... É muito atrasado. Então, a gente tem acesso a muitas coisas e plataformas como a Hotmart, que, cara, é cabulosa. Você pode vender para qualquer lugar do mundo. Então, você vai colocar na Hotmart e vai vender. Você pode vender por uma lei. Meu dia começou assim hoje, na base da empreitada. Sabesse que cavou um buraco e meteu terra na frente da minha loja. Cobriu toda a minha canaleta. Como esperado, sobrou para mim tirar tudo com a enxada. Mas, enfim, bora trabalhar que hoje tem uma moto um tanto quanto inusivo. Para mim, você é um grande filho da p***, porque todas as acusações que pesam sobre você, de fato, são bem graves, sabe? Mas, aquilo que eu te disse, até você conseguir provar tudo e até todos os trâmites da justiça acontecerem, eu espero que você tenha direito a se defender amplamente, porque é isso que se espera de um estado de direito. Se eu fosse esse cara, eu mesmo me combateria. É, fácil dizer isso quando você é você. Não. Isso está provado através do meu trabalho. Isso está provado através de três anos e meio de HD roubado. Acha um vídeo de tudo, qualquer tipo. Menos comprobatório de... Vai lá no TikTok, na aba de pesquisa e digita Amazon Finds Amazon F-I-N-D-S 2022. Hashtag, isso aí. Você vai por lá, dois filtros juntos. Um mês, filtro de um mês e mais curtidos. Você vai ver um monte de produto que viralizou horrores no TikTok. Produtos 10 milhões, 15, 30 milhões de visualizações. Viralizaram no orgânico. Ninguém pagou anúncio para viralizar aquilo. Ou seja, o interesse das pessoas naquele produto realmente é muito forte. É genuíno ali, é quente, né? Então você já tem produtos ali que estão validados. Você vai achar só produtos lá de fora. Então muitas das vezes são produtos que são inexplorados aqui no Brasil, ou então pouquinho explorados. E que já daria para usar esse vídeo aqui, porque ele não está esgotado aqui também, né? Exato. Vai lá no TikTok. Fui no condomínio mais luxuoso de São Paulo só para perguntar com que os moradores de lá trabalham para ter uma mansão. Peguei, vamos tomar uma gelada aí. Tá falando sério? Rapazinha, eu não estava esperando isso aqui não, mano. Opa, chefe. Boa noite. Licença, boa noite. Cara, desculpa te incomodar, eu estou fazendo uma pesquisa aqui na área. Eu estou perguntando para as pessoas que moram por aqui o que elas fazem para ter uma casa dessa. Qual área que você trabalha? Um TI. Manutenção de storage, servidor, cliente de data center, né? Hoje tem empresas de todos os continentes. A gente tem contrato com bancos, com... Caraca. Que pô, maneiro. Eu quero que ela rode independente de mim. Cara, você é o cara desse criptomo aqui, né? Aqui eu zerei o jogo. Peguei, vamos tomar uma gelada aí. É isso, meio que está chorando lá, rapaziada. Vamos lá. Opa, isso sim é feliz, cara. Quanto mais ou menos custa uma casa dessa aqui? Nossa, a casa do cara. Que bonita. Rapaziada, vamos todo mundo chegar lá. Amar mesmo, hein, cara. Amar mesmo. Eita, mano. Não vou recusar. Não tem como, cara. É bravo. Eu vejo a mão, cara. Corona, rapaziada. A empresa chama Zion. A empresa informática. A gente atende o mundo inteiro com serviço. Como se fosse Uber, assim. Segue aí. O que você prefere? Cem mil reais. Hoje, na sua conta. Ou um... Ramon, se liga. Chega aí, chega aí. Olha só isso. O único jeito de encontrar a arma mais rara do GTA V é indo até o exército. E assim que vocês entrarem no exército, vocês vão ter que fazer esse caminho que eu fiz para vocês encontrarem a arma mais rara do GTA V. Depois, vocês vão ter que sair do seu carro e entrar por essa porta verde. Depois, seguir esse caminho em linha reta e logo em seguida entrar por essa outra porta verde. E agora subir essas escadas. Depois que vocês chegarem no último andar, vocês vão ter que eliminar todos esses soldados do exército. E logo em seguida, vocês vão ter que pegar esse cartão de acesso do exército. Para vocês destrancarem a porta onde está a arma mais rara do GTA V. Depois, vai aparecer duas mensagens. A primeira, traduzindo, estava escrito. Você tem um cartão de acesso. A segunda mensagem, traduzindo, estava escrito. Encontre o elevador fake. Depois que você sair daquele prédio, você vai ter que ir até esse lugar que vai estar cheio de soldados. Então agora você vai ter que eliminar todos eles e depois seguir esse caminho que eu fiz. Para você encontrar o elevador. E quando você encontrar o elevador, vai aparecer essa mensagem. Aperte para você usar o cartão de acesso. Depois, o elevador vai abrir e pronto. Você já vai ter encontrado a arma mais rara do GTA V. E essa arma é o lança-chamas que você pode usar para você queimar várias coisas. Como carros, motos e caminhões. Vai ficar brabão, cara. Tenho 55 mil. Como a lavagem... Isso aqui é um frango com colateral, certo? Isso aqui é um monstro. Um cara... Uma aberração genética com colateral. Isso aqui vale a pena, velho. Aqui era aquele moleque do primeiro vídeo, ó. Natural, certo? Aí agora, mano, como o moleque está atualmente, velho. Tá, mano? Tá bizarro. Olha o tanto de... Machucado, né, mano? As espinhas, as acne virou machucado. Ele está até com um band-aid aqui. Mano, não vale a pena, né, velho? Não vale a pena. No shape natural, ele já tinha um pouco de acne. Acredito que ele começou a usar aí as hormônias. Isso aqui, só. Aqui é o monstro. Aqui é o monstro. San Saluk. Uns meses, já. Isso aqui é mais ou menos 4 a 5 meses. Aqui é o monstro. Dá pra ver que ele está com bastante colateral de acne, principalmente aqui no rosto. Ah, o rosto, mano. Está lotado aí de espinhas. Não tem cabelo grande. E agora, recentemente, ele apareceu e ele melhorou essas espinhas. Acredito que ele está com um coach aí. Pode ver que esse cara tem uma genética absurda, mano. Olha o peitoral desse cara. Olha o abraceta, mano. Com certeza ele vai ser um grande bodybuild. Isso aí faz um ou dois dias aí nesse vídeo. Ele está disposto a isso, irmão. Ele até, principalmente, aqui na parte do rosto. Ele conseguiu controlar aí esse colateral. Conseguiu. E esse cara aí é bizarro, hein, velho? É bizarro. Então, mano, o que a gente tem? Tá bom o shape agora, hein? Você vai usar as paradinhas pra ficar cheio de acne. Pra tirar frango não vale a pena, velho. Agora, se você for usar as paradinhas. Ter acne e ficar desse tamanho, aí é outra pegada. Entendeu? Aí é outra pegada, irmão. Olha o tamanho desse moleque. Esse moleque é bizarro, hein, velho. É um astro, hein, mano. Esse moleque é fenômeno. Com certeza vai ser um grande bodybuild. Ih. Tenho 55 mil. Como ela... Isso aqui é um... Agora não tem mais desculpa pra você não fazer muito... Cortes acabou não tendo muitas visualizações. Porque a plataforma acha que o vídeo é copiado. Então, eu vou ter que usar várias estratégias pra deixar o vídeo diferente. Na parte de cima do quadro, eu vou colocar o vídeo que eu vou fazer o corte. Já na parte de baixo, eu preciso achar um vídeo aleatório que prenda a atenção. Ahn... Carata, é bom ou não é? Aquela golada agora. Top de linha. Imagina, pensa. Saco do delícia. Mão... Caralho de caralho, velho. É o que é ruim? Ô, boca aberta. Fala, o bagulho tá gravando, mano. Desculpa aí, mano, mas é... Nossa, mano, é uma delícia. Todos nós aí, ó... Bagulho vai chegar. Aê, ó, suco pra saúde. Chama. É isso aí, hein, bolecote. Agora... Agora aquela golada ia falar, mano, o moleque é monstro. Olha aí, ó. Pra vocês verem que o negócio... Não é propaganda, não. É ruim pra porra, mano. Que isso, querido? Tá gravando. Na moral, cara. Não, até ruim. Não pode... O bagulho é bom, hein. Nossa... Que porra, mano. Que bagulho ruim da porra é essa, mano? Ô, boca aberta. O bagulho tá gravando. Cê é isso, mano, bagulho. O suco é bom. Hã? O suco... Delicioso. Se comprar, não vai se arrepender. Aê, moleque, ó. E aí? Você sabe fingir, hein. Vamos ver. Bom, hein? É bom? É bom. Toma tudo, então. É bom, velho? É bom? É bom, né? É bem bom, né? É bom, né? E eu vou te dar uma dica matadora pra você ser bom de papo. Cê tem que ser bom de papo. Que isso? Corre! Hoje nós vamos te mostrar como você pode receber mil reais por mês em dividendos, mesmo começando com pouco, começando com cem reais. Então você vai lá, trabalha, ganha o seu dinheiro com o seu suor, com o seu esforço. E com ele, você pode comprar duas coisas. Ou ativos, ou passivos. E é muito importante entender essa diferença. Lembrando que nós estamos levando em conta o conceito que o Robert Kiyosaki criou no livro Pai, que é móvel, que eles ensinam bem, cara. Não tem a ver com ativos e passivos na contabilidade. Então, segundo ele no livro, o que são os passivos? É tudo aquilo que você compra e tira dinheiro do seu bolso. Vamos dar o exemplo aí do famoso carro. Então quando você vai lá, compra o carro, pega o volante ali, se acha tudo bacana dirigindo, você vai gastar dinheiro com manutenção, IPVA, seguro, gasolina. Deixa derramar! Deixa! Vai, vai! O estacionamento também, né, que para na rua é difícil. Até mesmo tem a zona azul aqui em São Paulo. Você para na rua e ainda paga pra parar. Não que você não possa comprar um carro. Porém, é muito importante entender o que ele significa na sua vida. É um passivo de tira dinheiro do seu bolso. Nós mesmos. Tem o carro, ainda tem carro, custa mais de 500 mil reais. Nós só sabemos que é um passivo. E nós temos muito mais ativos pra conseguir pagar nossas contas e até mesmo sustentar esse carro. A famosa roupinha que você compra. É um passivo. Tô aqui, ó, com minha camiseta preta aqui. É, eu vou andar pelado? Vou gravar o vídeo sem roupa? Não vou gravar, mas eu sei que é um passivo que tira dinheiro do meu bolso. E é isso. Óbvio que durante a vida você tem que comprar passivos, tem que consumir. Mas o maior problema é que durante a vida toda, as pessoas vão lá, somente compram passivos, 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 que tiram o direito. Mohamed Bin Salman recebeu uma das educações mais caras do país. Vou criar 57 vídeos pro seu perfil de corte em um clique com inteligência artificial. Google escreve vídeo.ai. O que você tem que ensinar e pichar? Aí que vai tá falando, ó. Faça vídeos curtos de longos instantaneamente. Com um clique, ó. Comece gratuitamente. Seu cadastro, você vai cair nessa tela. É só colocar o vídeo do YouTube que você quer aqui, ó. Ah, fiz um teste. Peguei qualquer corte aqui. Qualquer vídeo. Eu aprendi tanta coisa na cadeia, coto. Tanta coisa na cadeia, mano. Cadê? Rapaziada, tem uma família ali, ó. Pai, a mãe e a filha. Vou tentar conseguir um sogro agora. O ano era 2010 e Padre Marcelo Rossi, a.k.a. Father Horse, estava se exercitando. Ele estava ativo. Enquanto corria em sua esteira, ele caiu. Fissurou três tendões e teve uma lesão séria no pé esquerdo. Padre Marcelo Rossi precisou ficar em uma cadeira de rodas por dois meses, tomando inúmeros remédios e, obviamente, comendo muito. Muito bom. medicamentos para continuar trabalhando. Ele chegou a cento e vinte e cinco quilos. A dor do Padre Marcelo era descontada na comida. Fui aí que Padre Marcelo decidiu emagrecer, mas ele não procurou uma nutricionista. Ele decidiu fazer dieta sozinho. Padre Marcelo Rossi foi extremamente restritivo e perdeu cinquenta e oito quilos. Ele teve anorexia. Ele ficou pesando apenas sessenta e sete quilos. Nossa, como que ele ficou magro, mano. No entanto, por meio da fé e do amor, ele se curou. E em dois mil e vinte e um, ele apareceu imenso. Imenso. A pandemia foi abalada com as costas largas do Padre Marcelo Rossi. Estamos em dois mil e vinte e três e ele viralizou novamente. Look at him. Vamos dar uma olhada em algumas cenas que viralizaram do Padre Marcelo Rossi. E esse aqui é o Instagram do Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi é um sacerdote católico brasileiro conhecido pelo trabalho de evangelização que realiza. Confira minha obra, menos é mais. O Padre Marcelo Rossi. Depois de INSS, chegou a hora de eu me aposentar. Contribuí com vocês por trinta e cinco anos. E gostaria de saber qual é o meu patrimônio acumulado. Claro, sem problemas. Depois de contribuir todos esses anos, você acumulou um total de... Zero reais. Como assim zero reais? Pois é, senhor. Aqui no INSS você não acumula nenhum patrimônio. Se eu não tenho nada, quanto que eu vou receber? Mil e oitocentos reais, que é a média que o brasileiro recebe de aposentadoria. Mas meu salário era muito maior que isso. O que aconteceu com o dinheiro que eu usei pra contribuir com vocês? Ele foi usado para as pessoas que já estão aposentadas. E agora você vai receber das pessoas que estão trabalhando. Poxa, eu nunca deveria ter contribuído pra isso. Pena que não me avisaram quando eu tinha 20 anos. Pois é, eu já aprendi porque eu sigo o Bruno de Abrantes. Bom dia INSS, chegou a hora de eu me aposentar. Contribuí com você. Passou papo reto com você. Solta. O leite deve ser em pó, né pai? Tá panguando aí, o bagulho vai cair aí. Ei parceiro, qual da fita? Como é que você chega desse jeito assim em nós? Não, mano. Tô falando, você tá no telefone e o bagulho quase caindo aí, Diô. Ah, tio, mano. É assim que chega nos outros. Como é que é? Qual que é da fita? Eu tô chegando com educação, cara. Educação, caralho, tio. Tô vendo aqui, tô falando no telefone. Você chega desse jeito? Infelizmente, mais um indivíduo numa festa, festa do peão de Indaiatuba, que por causa de um soco na cara, que não soube se defender, acabou vindo a óbito. Muitas vezes a gente sai na festa, sai nos eventos, sai na rua, achando que a confusão não vai encontrar a gente, mas ela encontra. É imprevisível. E o soco na cara é o mais recorrente. Por isso que eu ensino pra vocês boxe para a defesa pessoal. Hoje eu vou ensinar pra vocês três técnicas fundamentais pra você saber se defender ou pelo menos começar a estar mais preparado numa situação dessa. A primeira técnica é a posição dos braços. Nunca fique aqui, ó, ou com o braço pra baixo. O negócio começou a esquentar, levanta a mão aqui, ó. Que isso já evita que golpes laterais, que são muito comuns na rua, venham. E caso você não saiba fazer uma tirada, te otimiza o caminho em direção ao braço do cara caso o golpe venha na sua parte frontal. Outra coisa, nunca fique com os pés paralelos, que você pode ter qualquer necessidade de movimentação e você não vai ter mobilidade. Ó, base, que caso você consiga dar um pulinho pra trás, já vai quebrar a distância do ataque. Se você puder fazer esses dois, você já tá um passo à frente de se defender. E o terceiro que é o mais importante, que eu sempre bato nessa técnica no meu projeto de boxe para a defesa pessoal, a mentalidade do guerreiro, ter controle emocional. Controle emocional, mano. Se não, você não consegue fazer nada. Principal. E quando você for ver, já foi. Inteligência Artificial Trabalhando Pow. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri